Unicef Centro Universitário do Cerrado, ensino de qualidade e responsabilidade social. José Humberto Ferreira, presidente da seccional triângulo do CREF 6, secretário do CREF 6 de Minas Gerais. Bom, José Humberto 6 esteve aqui hoje no Unicef fazendo essa visita. Como que foi essa conversa? O que você pode falar para nós? Foi uma conversa muito boa, muito produtiva. O conceito se coloca à disposição da instituição e da cidade, patrocina e região, para que ela possa fortalecer esse elo e melhorar a condição de trabalho para a sociedade. Porque a função dos conselhos é verificar como está a situação desses profissionais e proteger a sociedade de modo profissional. E a instituição forma e o CREF fiscaliza. Então essa parceria é extremamente positiva e fundamental para fortalecer o elo da educação física em patrocínio e região. O CREF 6 se coloca à disposição para fortalecer cada vez mais essa parceria entre instituição de ensino e o conselho. E o conselho até se colocou à disposição, inclusive, da entrega de carteirinha logo no ato de cerimônia de colação de grau. Sim. O conselho tem uma parceria que ele firma com as instituições. A instituição assina esse convênio. E aí, a partir da assinatura desse convênio, o conselho implanta a entrega de sede de identidade para os seus formantes no ato da formatura. Isso é importante. Além do desconto, a facilidade e rapidez de ele já sair para a sua sede de identidade profissional, ele estará apto a exercer a sua profissão a partir daquele dia. Porque o diploma não lhe dá o direito de exercer a profissão. Não dá. Ele precisa de ter a sede de identidade profissional para que ele possa exercer a profissão. Então, essa aproximação entre CREF e instituição é fundamental para fortalecer o elo aluno em sociedade. Avaliando agora esse momento de pandemia, que a gente já está caminhando para a abertura geral, como que você vê a profissão? O profissional de educação física, ele está tendo um crescimento? O mercado de trabalho está sendo mais receptivo a esse profissional? Sim, porque com a pandemia, isso mostrou que o profissional de educação física, ele é essencial, essencial para a sociedade. Porque o cidadão comum que tem uma qualidade de vida melhor, ele enfrentou melhor a Covid. Então, prova que o profissional de educação física, ele é fundamental nessa sociedade. Então, a faculdade vai formar esse pessoal e a gente sabe que a faculdade de patrocínio é muito boa, de qualidade excelente na região e isso vai fortalecer muito esse trabalho, protegendo a sociedade de maior profissional.